Olá então, tudo bem? Já estava com saudades vossas pessoal, tudo bem com vocês ou o quê? Hoje nós vamos ver aqui as camisas ou as camisolas ou as camisetas, não sei como é que vocês dizem, dos clubes do Brasileirão e espero mesmo que vocês curtam pessoal, mas antes de mais nada, se vocês me puderem seguir no Instagram, passem por lá pessoal e se vocês me quiserem fazer alguma pergunta sobre mim, sobre o canal ou sobre o que vocês quiserem, passem na minha última foto do Instagram e comentem lá alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram saber sobre mim, sobre o canal ou alguma coisa assim, ok? Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para reagir às camisas, às camisetas, às camisolas. Aqui em Portugal costuma-se dizer camisolas, eu não sei como é que dizem no Brasil, eu acho que é camisas ou camisetas, não sei. Normalmente aqui em Portugal costumamos dizer camisolas, tipo se for só a parte de cima do equipamento, do uniforme e quando é o equipamento completo, quando é a roupa toda do jogador, é o equipamento que se costuma dizer. Eu sei que no Brasil costumam dizer uniforme, mas aqui em Portugal costuma-se dizer equipamento e quando é só a parte de cima, tipo aquela coisa que se veste até à cintura, é a camisola. Normalmente é assim que se diz, é uma t-shirt, uma camisola. Eu sei que no Brasil costumam dizer camisas ou camisetas. Mas enfim pessoal, vamos lá então aqui ver as camisolas. Mas antes de mais nada pessoal, se vocês ainda não ouviram a minha última música, passem aí no link que está aí embaixo na descrição ou aqui em cima em algum card, vai estar aqui em cima alguns para vocês clicarem e para irem diretos para lá. E no fim do vídeo também lá vai estar para vocês clicarem lá e irem diretos para a música pessoal. E se vocês me puderem seguir no SoundCloud, que é uma plataforma de música muito boa mesmo, sigam-me aí pessoal, o link está aí embaixo na descrição, porque eu preciso de seguidores lá. Este vídeo é do canal Felly Plays, o link vai estar aqui embaixo na descrição para depois vocês passarem por lá e darem o vosso apoio como sempre. Este vídeo é de Maio de 2019, é deste ano. Como no Brasil eu acho que as ligas começam e terminam no mesmo ano, por isso eu acho que isto deve estar atual, não é? Porque, não sei se vocês sabem, mas aqui em Portugal, normalmente as ligas de futebol começam num ano e terminam no ano seguinte, tipo 2019, 2020, 2020, 2021, estão a ver pessoal? Tipo, começa no final de um ano e termina no meio do ano seguinte, mais ou menos. Eu sei que no Brasil não é assim, por isso isto deve estar atual, vamos lá ver. Todas as camisas do Brasileirão 2019, play. Felly Plays. Passem aí, o link está aí na descrição. As camisas do Brasileirão 2019 Nesse vídeo eu vou mostrar todas as camisas dos jogadores de linha. Lembrando que os patrocínios podem ser diferentes do que os das camisas. Ok, então, pelos vistos os patrocínios podem não ser estes, ok. Athletic Paranaense Titular Mano, gostei desta aqui. Ok, provavelmente estes patrocínios não são originais, eu não faço ideia porque é que estes patrocínios estão aqui. Mas, está fixe, eu gostei. Está, tipo, este vermelho e preto, eu gosto muito, são cores que combinam muito bem. Pelo menos eu acho. E sinceramente, o único defeito que eu tinha a apontar são mesmo os patrocínios. Mas eu acho que os patrocínios não aparecem, digamos assim, na camisola. Mas está fixe, gosto. Esta aqui é a reserva. Também está muito boa, sinceramente. É tipo a secundária, não é? Atlético Mineiro Titular Bonita, gosto. As riscas brancas e pretas. Faz-me lembrar... Mano, eu não sei que camisa que me faz lembrar, mas isto faz-me lembrar algum clube que eu agora não me lembro do nome. Não sei. Mas está fixe, gostei. Esta golinha aqui também, não sei como... É tipo, vai tipo assim reta e depois desce aqui um bocado. Achei interessante, acho que está fixe. E aqui a dizer Fiat Cronos. Estes patrocínios é que não ficam aqui muito bem, não é? E a secundária é mesmo simples, olhem. Veem, é toda simples, é toda branca. E a terceira. No Atlético Paranaense não tinha a terceira, pois não? Mas enfim. Havaí. Ok, gosto, mas sinceramente, pessoal, na minha opinião, eu acho que se estas risquinhas, estes tracinhos aqui fossem um bocadinho mais largos, eu acho que ficava um bocado melhor, eu acho que ficava um bocado mais bonito. Mas é a minha opinião, claro, cada um acha aquilo que achar, não é? Eu só estou a dizer que, na minha opinião, eu acho que se tivesse as listras, estas listrazinhas um pouco mais grossas, ficava melhor. Eu acho, eu acho. Ok, ui, mas esta aqui está muito bonita. Sinceramente, este tracejado aqui ficou mesmo top. E depois tem aqui esta linha por cima. Incrível, a sério. Gostei mais desta do que da titular. Muito bonita. Esta gostei mesmo. Terceiro. A terceira também está bastante simples, mas também gosto. Eu gosto deste azul. Bahia. Esta é a titular. Gostei. Bastante simples também, só tem aqui... Gostei destas risquinhas aqui embaixo. Parece quase a bandeira da Rússia, assim, estas riscas. Mas está bonito, gostei. Está interessante. E mais uma vez, acho que gostei mais do reserva. Acho que gostei mais do reserva do que do titular. Acho que está mais interessante. E esta aqui também está muito bonita. Espera aí. Afinal, não gostei mais do reserva. Gostei mais foi da terceira. Gostei desta... Desta camisa do... Terceira camisa. Gostei. Está simples, mas está bonita. Gostei desta estrela aqui. Num azul um pouco mais claro. E esta gola aqui, tipo contornada. É dourado. Está muito bonito. Gostei. Bota fogo. É parecida à do Atlético Mineiro também. Mas eu acho que esta aqui, como tem menos coisas na camisa, como tem menos patrocínios, eu acho que fica mais simples, fica mais bonita. Se a outra também tivesse assim, com menos patrocínios, acho que ficava melhor. Ui, esta aqui está muito boa. Sinceramente, esta aqui está top. Mesmo. E esta também. Está simples, mas está muito fixe. Gostei. Ceará. É muito, muito simples. A última que nós vimos agora. É muito, muito simples não. É muito parecida. É quase igual. É bastante simples também, com risquinhas pretas e brancas, mas é muito parecida. Eu acho que não muda quase nada, pois não. Deixa eu ver. Eu acho que não muda quase nada. Espera aí. Pois não. Pessoal, é da mesma marca e tudo. Só muda tipo o escudo, o logo, aqui. Está quase igual. Sério, a do Botafogo e a do Ceará são muito parecidas. São da mesma marca e tudo, da Topper. Não conheço esta marca. Acho que até o patrocinador é o mesmo. Pois é, mano. É praticamente igual o equipamento. Como é que funciona quando eles jogam um contra o outro? Tipo... Porque o equipamento é muito parecido. Não sei como é que acontece quando jogam um contra o outro. Deve ser difícil distinguir os jogadores de um lado e do outro. Está bem que eles vão estar com equipamentos diferentes, né? Porque um vai estar a jogar em casa e outro fora, mas... Pois, já. Na verdade, já percebi. Por isso é que nem tem... Por isso é que nem tem... Não importa muito. Esta é a do Chape Queens. Gosto. Está... Está fixe. Tem aqui tipo este símbolo aqui no meio. Tipo... Meio simplista. Assim, meio desvanecido. Mas está... Está interessante. O Chape Queens foi aquela equipa que teve um desastre de avião há uns anos, não foi? Eu acho que sim. Eu lembro-me que na época estava... Era notícia em todo o mundo, infelizmente. Foi... Acho que foi uma coisa muito triste mesmo, mas... É assim. Às vezes essas coisas acontecem. Ui, mas esta aqui está muito bonita. A terceira está muito incrível. Corinthians. Esta aqui eu já conhecia. Eu já tinha visto. Mas é muito simples, mas é bonita também. E esta aqui... Eu gosto desta. Esta aqui está incrível. E esta aqui também. Dourado e preto. Fica muito bonito. Cruzeiro. Gostei também. Com estaquelas estrelinhas ali. Está fixe. Está bonita. CSA. Mano, eu nunca tinha ouvido falar desta equipa. CSA. Ou já? Agora que eu não sei, mano. Eu acho... Eu acho que já ouvi falar em algum lado. Mas esta equipa não... Não é muito famosa. Pelo menos eu acho que não, ok? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. CSA. Ui, mas o equipamento é incrível, mano. Que bonito, mano. Este está muito bonito, sinceramente. Agora, a sério. Este aqui é dos meus favoritos. Está muito bonito mesmo. O reserva também está fixe. O secundário, né? Ui, este aqui... Este aqui ainda gostei mais. Este aqui tem tipo esta coisa aqui do... Tem tipo um leme. Os navios. Gostei. O quarto equipamento também. Incrível. Flamengo. Este aqui eu já conhecia, mas uma coisa que eu fiquei espantado e que eu não tinha reparado e só vim a perceber mais tarde, é que na camisola do Flamengo está aqui escrito Mingo, várias vezes. E eu só reparei nisso há alguns tempos atrás. Eu estava a ver nas notícias. Estava a ver o resumo de um... Estava a dar o resumo de um jogo do Flamengo. E eu reparei que tinha aqui escrito Mingo. E eu nunca tinha reparado nisso antes. Foi a primeira vez que eu reparei. Eu já tinha visto várias vezes a camisa do Flamengo. Mas eu nunca tinha reparado nisto, neste detalhe. E sinceramente dá um charme especial. Eu gostei. Esta aqui também é bonita. É mais simples, mas é bonita. E esta também gostei. Gostei destes padrões. Os padrõezinhos pretos no azul. Fica bonito. Fluminense. Gosto também. Esta aqui é toda branca. Gostei mais desta. Só acho que não fica muito bem. É esta listra aqui no meio. Eu não sei. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que se não tivesse esta listra aqui no meio ficava melhor. Mas esta é a minha opinião, claro. Fortaleza. Gosto. Gostei. Gostei desta coisa de as listras terminam aqui dos lados. Em vez de darem a volta completa ou de simplesmente pararem. Tem tipo um degradê, tipo um fade. E vai desaparecendo aos poucos. Isto é bonito. Eu gosto disto assim. E também gostei desta. E também gostei desta. E também gostei desta. Goiás. Toda verde. Gosto mais desta. Também é daquela marca, da Topper. Grêmio. Ah, eu adoro esta. Eu acho que azul, branco e preto são cores que ficam mesmo bem. Sério. Internacional. É toda vermelha, mas é... é fixe. Eu gosto. É simples. Gostei mais desta aqui. Gosto mais desta do que da principal. Tem esta listra aqui no meio e o resto branco. Eu acho que fica mais bonito. Esta aqui é toda cinzenta. Palmeiras. Gosto. Está bonita. É... tem muito verde, mas eu gosto. Mais uma vez, gosto da... gosto mais da segunda, da camisa reserva. Não sei porquê. Eu tenho mais tendência para gostar das segundas... dos segundos equipamentos, das segundas camisas, do que das principais. Não sei porquê, mas... Gosto desta. Libertadores. Esta aqui deve ser a que eles usam nos Libertadores, não é? Na Copa dos Libertadores. Não sei porquê que está aqui, se isto é do Brasileirão. Mas enfim. Mas está bonito. Santos. É toda branca também. Gosto mais desta. E esta dourada é bonita. São Paulo. Gostei. Estas listras aqui a condizer com estas aqui da frente ficou... ficou top. Uix. E esta aqui é ainda melhor, mano. De certeza que esta aqui não é a titular? Eu não sei. É porque esta aqui... Espera aí. Eu acho que, pelo menos no meu entender, eu acho que... Esta aqui é que devia ser a secundária e esta devia ser a titular. Eu acho. Pelo menos a mim dá uma sensação que devia ser assim. Não sei. Se calhar o vídeo está mal, não sei. Mas não faço ideia. Vocês sabem que eu não conheço muito. Vasco. Titular. Bonita. Aquela listra branca fica bem. E a secundária fica ainda melhor. Tudo branco com a listra preta acho que ainda fica mais bonito. Uix. Esta aqui também fica top. Enfim, já terminou. É assim, pessoal. Gostei muito mesmo. Algumas aqui eu não sei se este vídeo está 100% correto. Eu acho que sim. Porque eu acho que... Pelo menos foi o único vídeo que eu encontrei a mostrar as camisas todas. E eu acho que deve estar correto. Mas não sei. Porque dá uma sensação que em alguns clubes parecia que a segunda camisa... A camisa reserva é que parecia ser a titular. E vice-versa. Entendem? Parecia que estava trocado. Mas não sei, pessoal. Não faço ideia. Se vocês souberem comentem aí, pessoal. Digam aí. Se vocês querem que eu veja mais coisas relacionadas com o futebol brasileiro. Com os clubes. Com a seleção. Comentem aí, pessoal. Para eu ver. E talvez eu faça um vídeo sobre isso. Espero mesmo que vocês tenham curtido. E é isso, pessoal. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.